Solstício de verão, quer saber a influência para a sua agricultura? Então fique aqui com a gente que vamos te falar agora! Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância Eu sou JK da Agricultura da Abundância e hoje apresentamos o Semonastro com os ritmos astronômicos da semana para você plantar, colher e produzir orgânicos em abundância Então essa semana, vamos falar da semana do dia 20 ao dia 26 de dezembro Então já realmente finalizando o nosso dezembro, vamos ter Natal, vamos ter aí Perigeu, Lua Nova Então começamos aí terça-feira dia 20, a Lua está minguante na constelação de Libra que é uma constelação que traz muita influência para a parte das flores e também para as nossas queridas ervas medicinais Mas atenção, porque vai acontecer um nó ascendente da Lua por volta das 6 horas da manhã e esse evento tem influência 2 horas antes e 2 horas depois que acontece Então comece aí o seu cultivo a partir das 8 horas da manhã Então o que você pode estar fazendo nessa terça-feira a partir das 8 horas com a Lua minguante em Libra Então você pode estar fazendo a poda das suas flores e das suas ervas medicinais Aproveitar aí que a força, grande força da planta está voltada para o solo Então com isso ela consegue ter uma cicatrização mais rápida e logo brotar, jogar os seus novos brotos aí Mas preste atenção, porque essa poda é apenas poda de limpeza, tá? Não é poda para você fazer colheita, principalmente plantas medicinais Nós colhemos ali os ramos, os caldos, as folhas Então não é para você fazer aí uma colheita dessa planta É para fazer uma poda de limpeza, porque às vezes nesse momento de chuva né Começou a afungar ali um pedacinho da folha, daquela planta medicinal que você trabalha Para você poder estimular essa parte mais oleaginosa Então é super importante você fazer nesse dia a limpeza dessas culturas Que você busca a produção de óleos, busca a produção de flores, tá bom? Então poda apenas de limpeza, não de colheita Isso, para estimular também a planta né Quarta-feira a lua vai entrar na constelação de escorpião Então escorpião é uma constelação que trabalha bastante a parte dos caules e das folhas da nossa planta Então o que você pode estar fazendo aí com a lua minguante em escorpião? Então você pode estar fazendo o cultivo principalmente das suas plantas folhosas tá Principalmente em ambientes que estão chovendo tá Por quê? Porque nesse período agora de ter muita chuva a planta precisa enraizar mais tá Então você vai trazer mais força para a parte principal da planta Que é justamente as raízes tá E se você está em um ambiente aí que você não vai poder irrigar ao longo do ano Se você está preparando uma pastagem Se você está preparando aí uma capineira para os seus animais aí ao longo do ano Então esse é um super dia para você aí fazer o plantio da sua capineira Para poder trazer mais enraizamento Para poder trazer melhores condições para as raízes Para que essa força possa trazer para cima também E juntamente com esse dia maravilhoso Nós temos também a abertura de um ciclo Qual esse ciclo Paulinha? Isso Vai ser o solstício de verão Na quarta-feira e por volta das 19 horas da noite Então vai acontecer esse super evento aí Então é um momento que marca realmente Onde a gente vai ter dias mais longos e noites mais curtas Então a gente vai ter um grande período de sol durante o nosso verão Muitas pessoas confundem o inverno com o verão Porque em algumas regiões esse momento é o momento de chuva Mas não é esse momento que é o momento do inverno O momento do inverno é quando nós temos o dia E dentro do dia nós temos períodos mais escuros do que períodos mais claros Agora no verão nós temos períodos mais claros do que períodos mais escuros Então o dia é mais comprido Por isso que antigamente existia o horário de verão Quando o sol fica mais próximo do trópico de Capricórnio É quando a gente tem o solstício de verão Que é quando tem a inclinação maior da terra já para o sol ali E ao contrário para quem está no hemisfério norte Onde está o trópico de Câncer Então lá tem menos sol Porque o sol está aqui no trópico de Capricórnio Então lá vai ser o inverno Com neve e tudo Porque tem menos sol Vai ter menos luz Automaticamente vai ter mais noites Noites longas E aqui no hemisfério sul Temos o nosso querido solstício de verão nesse momento Com mais luz Mais dia Exatamente E esse é o momento de expansão Então aproveitar aí para poder expandir Tudo aquilo que você quer que cresça para cima Quinta-feira então A lua permanece na constelação de Escorpião E atenção que vai acontecer um super evento Uma janela aí Que vai mudar o que você vai produzir Somente até as 11 horas da manhã Então vai acontecer aí um trígono Entre o planeta Vênus Que está na constelação de Sagitário E o planeta Urano Que está na constelação de Ares E está retrógrado também E quando a gente tem aí Duas forças semelhantes Então Sagitário e Ares São constelações que trabalham a parte dos frutos Então essa força Ela vai sobrepor A influência da lua E quando esse evento acontece Esse trígono vai acontecer por volta de 6 horas da manhã E ele tem influência aí 8 horas antes E 5 horas depois Que ele acontece Então você vai ter uma janela curta aí Até as 11 horas da manhã de quinta Para você cultivar os seus frutos Então o que você pode estar fazendo Nessa lua minguante aí Aquelas frutíferas aí Que você não plantou na semana passada Então aproveite esse período da manhã Para você fazer o plantio dessas frutíferas Lembrando que quando nós estamos falando Os frutos Nós estamos falando não apenas de banana De manga De frutíferas em geral Mas também como Hortaliças de frutos Exatamente Tomate, berinjela Vagem O milho Tudo que você quer O fruto da planta ali Exatamente Não as folhas necessariamente Exatamente E se você Frutos e sementes Exatamente Frutos e sementes E também aproveitar essa janela E se você precisar fazer colheitas Aproveitar essa janela Para poder fazer essa colheita No período da manhã Isso Tá bom? Então não deixe para colhar Não deixe para colher No período da tarde Aproveite essa janela aí Desse trígono Para poder fazer as suas colheitas Porque vai ter uma maior durabilidade Tá joia? Verdade E aí a partir das 11 horas Então a gente volta com a influência aí Da lua minguante em escorpião Tá? E aí você pode estar aplicando as indicações Que a gente passou aqui para quarta-feira Tá joia? Exatamente Sexta-feira Sexta-feira dia 23 de dezembro Então vamos ter várias movimentações nesse dia também Tá? O que vai acontecer? Então a lua já está mudando de constelação A partir de uma hora da manhã Ela vai entrar na constelação de Sagittário Tá? Então Sagittário é uma constelação que traz grande influência e força Para a parte dos frutos e sementes da nossa planta E também aí por volta de 7 horas da manhã A lua também vai entrar Vai estar nova Vai ficar nova Lua nova a partir de 7 horas da manhã E a lua nova É quando a gente não tem lua no céu Então é quando ela faz uma conjunção com o sol Então eles estão nascendo juntos Sol e lua E neste momento A nossa planta traz grande força Para as suas raízes Para o solo Tá? Então a influência da planta está basicamente Assim, grande força Voltada para o solo Então é exatamente nesse momento de lua nova Onde iniciamos um próximo ciclo da lua Tá bom? Então você pode aproveitar esse momento Que já está entrando em Sagittário Para continuar a fazer os seus cultivos O seu plantio das suas frutíferas Mas atenção Se você tem poucas frutíferas ainda O que eu te indico É que você utilize a quinta-feira A quinta-feira No período da manhã Porque a força do trigo Vai trazer um impulso mais forte ainda Para a produção de frutos Tá bom? Então se você tem poucas frutíferas Dá para poder fazer o plantio na quinta-feira Faça na quinta-feira Mas se não der Aproveite aí a cesta Para poder finalizar O seu plantio Porque nos próximos dias Não vai estar tão bom não E também você pode fazer Algumas podas de limpeza Se ainda falta fazer Nas suas frutíferas Então fazer algumas limpezas Mesmo podas de limpeza Exatamente Muitas pessoas acham que Falam que não pode podar Em período que tem erro Nós estamos em dezembro Mas já está caipolindo Falando que tem que podar Justamente Se a planta está precisando de poda Aproveite aí Esse momento aí Para poder fazer a limpeza Mesmo que a planta esteja frutificando Mesmo que a planta esteja florescendo Se você quer ter o máximo potencial dela Sempre tem algum galhinho Sempre tem alguma folhinha Que já está passada E se você fizer essa limpeza Nesse momento Vai dar um impulso muito maior Para a frutificação das suas plantas E também A partir de uma hora da tarde A lua vai ficar descendente Então Quando a lua fica descendente É quando ela chega no seu ponto mais alto Lá na constelação de Sagittário E aí ela começa a descender Também trazendo essa influência Da planta para o solo Para as raízes Então é esse momento de descendência É isso daí Então nós temos tanto as quatro fases da lua Como também a ascendência e descendência Que também vai estar influenciando Nos fluxos de seiva da planta Tá bom? Então fique de olho Preste bem atenção Nesses ritmos Porque a soma desses ritmos Que vão dar o maior impulso Para aquilo que você busca na sua planta Para você produzir orgânicos em abundância É isso aí E sábado dia 24 de dezembro Então vamos ter um evento também Que vai ficar completamente impróprio para a agricultura Que vai acontecer um perigeu O que é um perigeu? É quando a lua Ela fica bem próxima da terra E com isso Ela tem uma influência negativa Para a agricultura Então esse evento vai acontecer Por volta de 7 horas da manhã E ficando E ela tem influência 12 horas antes E 12 horas depois Que acontece Então O dia inteiro A partir de 19 horas da noite de sexta-feira Até 19 horas da noite de sábado Fica completamente impróprio Para a agricultura Por isso que eu falei para você Aproveitar aí a sexta-feira Para poder fazer todos os cutios Porque sábado está totalmente impróprio O que você pode fazer então No sábado que está impróprio? Então vamos começar a nos preparar para o Natal Né gente? Então esse momento em família Né? Então não é só presente Não tem nada disso É a gente se reunir Confraternizar Né? Trazer Então é um momento assim De grande esperança para todos Né? Então quando A gente tem esse símbolo, né? Do nascimento de Cristo Onde traz toda essa Essa renovação de vida para nós Então se preparar espiritualmente Emocionalmente Para esse momento em família Levar aí boas Boas vibrações Para a ceia de Natal É um momento de perdão Vamos trabalhar o perdão nesse dia Vamos trabalhar boas vibrações Então é o que eu desejo para vocês Aproveite aí para se preparar Para essa noite tão especial Domingo, dia 25 de dezembro Chegamos no Natal Esse dia tão especial E a lua vai entrar na constelação de Capricórnio Olha que maravilha Capricórnio é uma constelação Que trabalha bastante a parte das raízes Tá? E então Tubérculos, raízes Então é esse momento de enraizar Então por mais que seja o momento de Natal Se você ainda não plantou a sua roça Não plantou aquela mandioca Aproveite Porque nós estamos aí na lua nova Lua descendente E com a constelação de Capricórnio Trazendo aí três impulsos favoráveis Para o enraizamento Lembrando que Por mais que esteja um pouquinho mais longe Do início da lua nova Aproveite essa oportunidade Porque o momento de plantar mandioca é agora Então aproveite para plantar a sua mandioca A sua batata doce Porque está com impulsos muito favoráveis Aproveitar para poder curar a ressaca do Natal Fazer aquela Um cardiozinho Porque você comeu muito Então vamos para a roça trabalhar Aproveite o finalzinho da tarde Que vai estar excelente Para você fazer o cultivo da sua mandioca E da sua batata doce Segunda-feira dia 26 de dezembro Então a lua permanece na constelação de Capricórnio Durante todo o dia Mudando de constelação Apenas às 23 horas da noite Então você pode aproveitar o dia De segunda-feira Para realizar os cultivos Dos seus tubérculos Colheitas também Colheitas dos tubérculos também Então quem fez os cultivos Os plantios de tubérculos De cenoura De beterraba Os momentos mais favoráveis Que nós indicamos Há três meses atrás Agora é o momento de colheita E é importante você colher Por quê? Porque esse ambiente mais úmido Esse ambiente com mais chuva Não é tão interessante Para esses tubérculos Que são um pouco mais sensíveis A essas condições Tá bom? Então lá Três meses atrás Nós falamos a data limite Para você plantar os tubérculos Que você acompanhou aqui Você semeou E agora está no momento de colher Então agora essa é a data limite Para você fazer a colheita Para poder você não passar A sua planta E não acabar perdendo aí No campo Então aproveite E colha Tá? Esses tubérculos Para você ter aí O maior tempo de prateleira também É isso aí pessoal Então Ficamos por aqui Desejo para você Um feliz Natal Muita saúde Muito amor Muita paz E abundância Para a sua vida Tá? E para a sua família também É isso daí Um feliz Natal Que o espírito natalino Ressurja Né? No seu coração Tá? Que o espírito de Jesus Possa estar presente No lar de todos Tá bom? Então vamos juntos A agricultura da abundância Vamos plantar Produzir Colher em abundância E levar essa abundância Para mais pessoas Então aproveite Para você curtir Compartilhar esse conteúdo Para mais pessoas Para que mais pessoas Possam plantar E colher em abundância Então apenas seguindo Aqui essas instruções Apenas seguindo os dias Mais propícies Você vai estar tendo Maior produtividade Maior qualidade Da sua plantação Então não há por que A gente não plantar Nesses dias Que são os dias Mais favoráveis Para cada uma das culturas Que nós falamos aqui Tá bom? Então preste bem atenção Que ao longo dessa semana Vai ter muita novidade Aqui para você também Tá? Para a gente vir com um novo ciclo Da agricultura da abundância Para você plantar Colher e viver em abundância É isso aí Um beijo grande E a gente se vê Na semana que vem Tchau, tchau Bom, e lembrando Que frutíferos Não é só fruto Banana 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 É... 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 É...